Para o Danilo, aí partiu o Arana, Danilo fez o cruzamento, olha o Romero, o gol do Corinthians! E um belíssimo gol do Paraguai, o Romero, e vai todo mundo, absolutamente todo mundo comemorar com o atacante corintiano. Aí Edilson para o levantamento, na cobrança de falta, partiu o levantamento, vem chegando o Corinthians, o toque de cabeça, gol do Corinthians! Na cobrança da falta, a bola levantada na área, gol do Paraguai, o Balbuena! Entrou o Schumacher no time do Linense, será que ele é rápido ou não? Vem o time do Corinthians, a batida e o gol do Corinthians! No chute de longa distância, o Corinthians chega ao terceiro gol na arena, Corinthians! André, Rodriguinho, André, ganhou, sobrou para o Romero, vai bater para o gol! Gol, e mais um golaço do Paraguai, o Romero! Ele é artilheiro do time da temporada, sexto gol marcado pelo Corinthians no ano, o quarto contra o Linense! O que é mais importante para manter esse nível? Qualidade dos atletas de treinamento. Tu pode conduzir grupo, mas se tu não tiver qualidade nos treinamentos, não adianta. Falei que a equipe tem que passar etapas rápidas para amadurecer. Ela aprendeu, ela viu o que errou e ela está se reconstruindo ainda, mas se consolidando e passando etapas. A gente fica muito feliz e ele tem que ficar mais feliz. O técnico, ele passa ideias, ele treina. Inclusive, eu falei para ele no intervalo, digo, Romero, às vezes a gente fica com vontade de participar bastante do jogo. Fica bem aberto, fica bem aberto que essa bola vai entrar. Eu cometi até uma inconfidência. Às vezes, o cara só conta quando acerta, né? Eu falei, tu vai fazer mais. Ele é muito agudo, ele é muito incisivo, é facão e ele jogou a maioria das vezes pelo centro. Então, ele está ainda no processo de evolução pelo lado.